E o Tupinambás venceu o Inter de Minas por 3 a 1 e garantiu vaga na próxima fase da segundona do Campeonato Mineiro. O Inter de Minas saiu na frente após cobrança e descanteio. JP foi quem abriu o placar após bate e rebate. A bola sobrou livrinha para ele, mas o baeta virou. Diego Costa, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual. O mesmo, Diego Costa, fez o segundo. E Júnior, aos 35, garantiu a vitória e selou a classificação do time Juiz Forano. Com a vitória, o Tupinambás chegou aos 18 pontos e assegurou, pelo menos, a segunda posição, que garante a classificação para a próxima fase. E o Tupinambás volta a entrar em campo no sábado pela última rodada do Campeonato contra o Poços de Caldas em Juiz de Fora.